Música Ah, positivo Vamos embarcar R já finalizamos Olha o trânsito, como é que ficou Bastante curioso O que mais tem Vou dar um toque de... Vou dar um toque de... Deixa que ver Tá vendo a carreira? Da frente Encosta nele um pouquinho Aí Guardão Guardão Deixa ele ir um pouquinho Pra ver se ele vai Aí, deu certo Aí Aí, aí mesmo Vou bordar ele Bugou Vixi, agora eu tô abordando o cara O cara nem aqui tá, véi Só dispensa aí direto pra ver É, vou Dispensa Show Bugs, né? Bugs, bugs GTA sendo GTA Ih, buguei assim Dá um toquezinho no meu carinha Pra ver se ele sai disso Quer ver? Tá duro igual uma pedra Eita Aí Agora eu acho que resolveu Não é possível Resolveu? Resolveu Resolveu Bora O trânsito tá meio doido, mano Tá meio louco Eu sei daqui, peraí Retomando aí Opa, perseguição Indivíduos armados Lá atrás, lá atrás Pinot, Pinot Os caras tá fortemente armados, velho Tô vendo que tem apoio lá já Tem polícia lá Tá vindo de frente, tá vindo de frente Ali, o carro forte O carro forte, mais um Roubaram, roubaram o carro forte Puro o pneu Pinot, Copom Pinot Meu Deus, mano Olha só Capotou nós Esse bug do GTA é foda Vou tentar pela calçada Que é mais seguro Olha o bloqueio Olha o bloqueio Pegou, pegou, pegou Pegou Bloqueado, bloqueado Vai, vai, vai Correu, Steve Correu Opa, desceu o cara Desceu um, ó Aqui, não tem conversa É um tiro na cabeça logo Prender ninguém, não Nós vai matar logo Desce, desce, desce Pegaram, 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 Steve Pegaram Cadê você? Viu o crash É? Ah, no bug, nos bug, né? Não, não, não Olha o que saiu do carro O crash É, nos bug, né? Louco, né? Tá muito bugado, velho Pensa um bugado O inimigo está na mão O inimigo está na mão aqui O bugou bastante Um dia que vão colocar ele dentro do Fusquinha Ah tá, porque se fosse dentro do Fusquinha Eu ia querer saber como O Carreel finalizou aqui, quer ser? O Carreel finalizou aqui É sério Vou guardar você pra voltar Bora lá Tá minha arma, velho Tá minha arma, velho Eu vi a tudo aí O Samu já estava atendendo, né? Já está atendendo Mas o Samu matou o outro ali Matando o resto Matando o resto Mas o que o Samu fez? É ali na frente o Carreel ainda Lá onde ela parou Tem uma pessoa precisando de assistência Esse daí eu acho que é do Carreel dos tiros, né não? Do carro forte Será? É E aqui, ó Acidente entrando Atropelamento de novo Não é Carreel daquela hora Olha os curiosos olhando O Samu socorreu já? Parece que está socorrendo Socorrendo Liberei o motorista Liberei o motorista O carro vai embora, então Ó o tipo desse Deixa eu cair ele, vai Eu tomei a fina com esse cara, velho Dá uma geral nele Devia dar as dúvidas, né? Devia dar as dúvidas Perdão Essa velhinha aí é curiosa Ele não tem nada Deixa eu dar uma Escolhada nesse carro Pessoal, vai pra casa Vai pra casa Pra casa Pra casa Pra casa Pra casa Vai Vai, vai, vai Vai embora É, caramba Põe pra revista Mandei o trânsito parar E o filho da mãe não para Tem o carro envolvido Ó, ele tá com zero miligramas de álcool Não tá bêbado Vou liberar ele, Rafael Pode liberar ele Pode liberar A mulher já tá dentro da ambulância mesmo, né? Certinho A ambulância não sai daqui Fazer o favor de tirar pra eles Peraí, já vem já Rapidão Peraí, já vem já Peraí, já vem já